Oi pessoal tudo bem com vocês aqui estou eu mais uma vez vou dar uma dica para vocês de uma sobremesa de banana super deliciosa diferente espero que vocês gostem então bora lá para nossa receitinha de hoje bora lá então pessoal para nossa sobremesa vamos começar fazendo o nosso doce de banana eu vou estar usando seis bananas tá bom que aí vou descascar elas e aí a gente vai amassar e prontinho agora nós vamos lá no fogão aqui na panela vou estar colocando 3 quartos de xícara de chá de açúcar aqui eu tô usando o açúcar cristal pode ser também o açúcar refinado tá eu vou esperar derreter aqui tá bom ó gente derreteu tá é só você ficar assim ó batendo no açuquinha e aí ele vai derretendo tá bom agora vou deixar dar uma mais uma corzinha e colocar as nossas bananas e aí gente como é que vocês passaram o domingo as mulheres ganharam bastante presente teve churrasco como é que foi conta aí que foi conta aí para mim ó vou colocar as bananinha agora e aí nós vamos fazer aqui um mais um de doce gostei da mãe frenteба arg intérico aqui o atinge de mar aqui eu troquei de panela porque que eu tive que fazer mais um caramelo aqui porque eu vou fazer uma receita maior né que eu usei 7 bananas se você for fazer um refratário pequeno né menorzinho pode usar quatro bananas e uma xícara de chá ou três quartos, tá? De xícara de chá de açúcar. Aí eu acrescentei aqui mais uma xícara de açúcar pra oito... Oito não, né? Sete. Sete bananas, tá? Senão ia ficar pouco, não ia cobrir todo o meu refratório. Tá bom? E era pra mim ter colocado, né? Duas xícaras de açúcar, né, gente? Aí, já fez o doce. Já fiz o doce. Tá bem bonito, né? Agora nós vamos reservar pra poder fazer o creme. E vou deixar tudo certinho na descrição pra vocês, pra não ter nenhum problema com a receitinha, tá bom? Pode ficar tranquilo. Tranquilos, tá bom? Já vou. Agora, para o nosso creme, nós vamos estar usando 500ml de leite. Aqui o fogo está desligado, por enquanto. Três colheres de sopa de amizade, de amido, de milho, maisena, né? Vamos... Opa! Desculpa, gente. Balancei vocês aí. Vamos mexer, né? Pra dissolver o amido. Ó, uma caixinha de leite condensado. E agora eu vou mexer. E já vou ligar o fogo. E ficar mexendo aqui até engrossar o nosso creme, tá bom? Prontinho, pessoal. Já cozinhou o nosso creme. Engrossou. Deixei um, dois minutinhos, um ou dois minutinhos, né? Pra cozinhar o amido. E aí desligo o fogo. Coloco umas gotinhas de baunilha. Aí é a gosto. Já com o fogo desligado. E aí, a gente vai acrescentar agora o creme de leite aqui. Uma caixinha, tá bom? De creme de leite. Ai, quase que eu quei... Quase não, né? Queimei minha mão, gente. Então, vocês estão gostando aí da receitinha? Estão gostando? Se você está gostando, já deixa o seu joinha pra você não esquecer, tá bom? Ó, vou misturar bem. Ó, prontinho. Tudo misturadinho. Agora nós vamos montar o nosso doce de banana. Ó, então, aqui nós vamos estar usando também um pacotinho de bolacha champanhe, né? E leite pra gente molhar as bolachinhas aqui, ó. É só leite puro, tá bom? E aí vamos arrumar as bolachas aqui. Todinha no refratário. Se você quiser usar a bolacha maisena, pode, mas acho que essa aqui é bem mais... mais a ver, né? Vou fazer isso aqui e já volto. Prontinho, ó. Agora a gente vem com o nosso creme aqui em cima das nossas bolachas. E vamos espalhar. Depois já arrumar. Ó, agora é só espalhar o creme ajeitando bem bonitinho, tá? Ó. Agora, o que nós vamos fazer? A gente vai cobrir aqui com o plástico encostando no creme pra gente poder deixar gelar. Porque se a gente for colocar o nosso doce aqui em cima, a gente vai fazer uma bagunça, né? Então vamos deixar firma aqui e... pra depois a gente vem com o doce. Vou mostrar pra vocês como eu vou fazer aqui. Peguei aqui os saquinhos de congelar, abri e agora a gente vai colocar aqui, ó, e encostar bem no creme, tá? Pra não criar aquela película feia aqui em cima. Ó. Tá bem arrumadinho. Agora é só a gente esperar... É... Dá uma esfriadinha e firmar o nosso doce. Eu vou levar ele na geladeira, assim que endurecer aqui em cima, ó. E eu volto com vocês, tá bom? Até já, gente. Ó. Já deu uma... Mais ou menos uma firmadinha, gente. Que eu quero deixar gelar tudo junto, o docinho, né? Que tá aqui o nosso doce, ó, de banana. E agora a gente vai espalhar aqui em cima. Eu vou colocar aí em porçõezinhas pra ficar fácil pra poder espalhar, tá bom? E já volto aí com vocês. Minha filha vai espalhando pra mim, ó. Ó. Olha só, pessoal. Deixamos ficar durinha a nossa sobremesa de banana. Agora eu vou tirar um pedaço pra gente provar, né? Claro. Vamos ver, né? Se vai dar pra tirar o primeiro pedaço direitinho. Vamos ver. Olha só isso. Agora eu vou colocar no prato, né? Aqui. Pra gente provar. Vamos provar. Esta delícia. Olha, gente. Que maravilha, né? Hum! Bora provar. Então, pessoal. Gostaram dessa dica de hoje? Se você gostou, deixe seu joinha aqui. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Me siga no Instagram e no Facebook e na página. Vamos experimentar, né? Olha só. Opa, o docinho. Opa. Maravilhoso. Maravilhoso. Não está enjoativo. Pode fazer que vocês vão amar. A receita vai ficar na descrição do vídeo. Certinha pra vocês. Beijo. Fiquem com Deus. Vou ficar comendo agora aqui. Hum! 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 Hora! 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 Hora. Tchau! Tchau! Obrigado.